Vivo para alunos do sucesso, Everett e Viana Seja bem-vindo Nós somos seus fãs Não quero nada Que não venha de nós dois Não creio nada Do que eu conheci Antes de conhecer Queria tanto te trazer aqui Pra te mostrar, pra te mostrar Porque Não há nada aqui Põe tudo em seu lugar E ser O meu lugar está aí Não vejo nada Mesmo quando acendo a luz Não creio nada Mesmo que me forem certo Como dois e dois As mudas crescem em nosso jardim Pra te mostrar, pra te mostrar Porque Não há nada aqui Põe tudo em seu lugar Põe tudo em seu lugar O meu lugar está aí Não há nada aqui Põe tudo em seu lugar O meu lugar O meu lugar está aí Não há nada aqui Não há nada aqui Seu lugar Não há nada aqui Põe tudo em seu lugar O meu lugar O meu lugar está aí Não há nada aqui 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 O meu lugar está aí O meu lugar está aí Não há nada aqui Não há nada aqui Não há nada aqui Não há nada aqui